Atenção minha gente, chuva, muita chuva, nossos parceiros moradores atravessam a coletora A, bairro Fernando Collor, socorro, sofrimento sem fim com as chuvas que caem desde a madrugada e é sempre assim e nada fazem para diminuir esse sofrimento. Moradores perderam todos os móveis da sua casa, muito triste essa situação, balança aí. Nós estamos aqui na travessa coletora A, do Fernando Collor e Nossa Senhora do Socorro. Aqui as pessoas não dormiram desde as primeiras horas da madrugada de hoje, porque as águas invadiram as casas, olha só essa aqui, olha a situação desta casa. E por conta disso já tem gente mudando, olha aqui um carro de mudança, vai mudar para onde, amigo? Aqui para frente para a avenida, porque nessa travessa aqui é recorrente essa questão, enche muito e tem uma canal que, segundo a população, já era para ter feito serviço há muito tempo e não foi feito. Então qualquer chuva enche, tudo bem que a chuva foi demais, realmente, aí enche mesmo, não tem jeito. Mas se fizer manutenção, drenagem, melhora, entendeu? Mas aí vocês vão ter que mudar, não é? Mudar, todo mundo. Aqui meia dúzia de famílias praticamente perderam tudo, tudo, tudo mesmo, geladeira, fogão, armário, guarda-roupa, tudo. Uma madrugada de muito trabalho. Três horas da manhã até agora e ainda não terminamos. Não do seu completo? Reinaldo Oliveira dos Santos. Obrigado, Reinaldo. Nós vamos ver aqui as pessoas, olha lá, o pessoal limpando a casa. Mostra aqui, Beca, olha só a situação que ficou esta casa, olha, totalmente inundada, totalmente inundada. É, meu querido, desde cedo aqui, só para limpar, invadiu a casa toda aí. Perdi o guarda-roupa, perdi as coisas aí, moio o sofá, moio foi tudo aí. Acordou aqui, olha. Acordei aqui, ela é quatro horas, desde quatro horas da manhã que a gente estamos aqui. Desde quatro horas? Quatro horas, foi. Ninguém dorme, só tirando água? Só tirando água aí. Invadiu foi tudo, a água, invadiu foi tudo aí, olha aí. Deixa eu ver. Oi, como é que é? Os móveis, guarda-roupa, estante, cama, perdemos tudo. Guarda-roupa está lá no chão, olha ali, olha, uma tristeza isso. Só promessa, muita água, muita água, olha a água chegou ali, olha, no meio da canela da gente. Vamos chegar mais adiante aqui, vamos ver a situação. Eita, e aqui, pelo visto o negócio aqui, a coisa aqui foi feia, né amigo? Foi, aqui foi feia, encheu tudo. Perdeu tudo aqui. Geladeira, e foi. Perdeu até a geladeira? Tudo. Não perdi, ok. Vocês estão acordados desde que horas? Só que quando a gente foi cedo. Cedo aí a água já estava entrando. Entrou muita água, foi. Fiquei, olha. É aqui, é aqui. O Beca está mostrando a situação em que ficou a casa. Dê licença, dê licença. Olha aí, o pessoal não para de trabalhar para fazer a limpeza da casa, e pelo visto vai ter muitos serviços pela frente. Vamos adiante para mostrar mais a situação dessas pessoas, algumas que perderam móveis, algumas estão mudando, né? Estão mudando de endereço por causa da água que invadiu. Olha essa casa aqui. Dê licença aí, senhora. Chega aqui, Beca. Vamos entrar aqui na casa dessa senhora para mostrar a situação. Olha quanta água. Vamos lá. Olha, olha só a situação. Aqui, olha, água. Vamos para cá. Vamos mostrar mais. Porque a casa aqui invadiu, coitada. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Mostra aqui, Beca, a situação. Olha só. Olha aí, perdeu tudo. Olha os móveis como estão. Dentro do quarto ali, mostra, Beca, por favor. Olha o estrago que a água fez dentro desta casa aqui. Uma coletora A, no Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. E agora? Ela está tentando tirar a água de dentro de casa. Mas e agora, senhora? O que fazer, hein? O que fazer diante desse problema? Porque tem muita água ainda. Tem muita água, muita água. Meu filho perdeu tudo. Quem mora aqui é meu filho. Ele perdeu tudo. Tudo. Quem mora aqui é seu filho? Meu filho, isso. Eu não moro aqui, não. Meu filho que mora aqui acordou nessa situação. Meu filho e a outra ali, minha filha também. As duas escadas foram alagadas. Quer dizer que quando ele acordou, já acordou nessa situação? Tanto meu filho como minha filha. Os dois perderam tudo. Tudo, 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 tudo. Perderam. Aqui na coletora, há município de Nossa Senhora do Socorro. Na pena o que aconteceu aqui durante a madrugada. Pessoas que acordaram no susto e viram tudo aquilo. E começaram a trabalhar rapidamente porque alguma coisa de ruim poderia acontecer. Mas graças a Deus, está todo mundo com saúde. Apenas uma pessoa foi parar no hospital, está internada. Mas a maioria das pessoas perdeu os móveis. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. E eu vou te convidar ainda durante essa edição para nós confessarmos mais a respeito de chuvas também em todo o nosso estado, no país, inclusive Rio Grande do Sul. Vamos aqui com uma utilidade pública muito importante. É isso.